Bem vindos a mais um episódio de Elden Ring Vocês ouviram o que eu disse? Eu disse Elden Ring Não só Elden Ring, mas Elden Ring Sinistro Beleza Depois de a gente ter feito um pequeno desvio pra enfrentar o General Haddan Agora tá na hora da gente voltar A quest da NFL que eu tanto mencionei pra vocês E, consequentemente, no final Ouvir todas as repercussões Da morte de Haddan Porque afinal de contas ele era um dos caras mais poderosos de todos Ele só tava completamente louco perdido no deserto Devorando cadáveres, esse tipo de coisa Oivando pro céu e tudo mais Mas quem é que nunca fez isso? Certo? Certo Então vamos julgar uns aos outros Maravilha Pra quest da NFL você vai querer vir até a Ruínas de Laskier Então nós viemos para as Ruínas de Laskier Não é só Ruínas de Laskier É Ruínas de Laskier Sinistro Beleza A gente já fez outro episódio aqui, né? Que foi o episódio da Cabana do Sandro do Lobo Onde a gente conheceu Latena E a quest da NFL, na verdade, ela é uma continuação Então eu precisei apresentar primeiro o outro episódio Pra gente poder chegar nesse aqui Não é tão complicado, na verdade, pra sair daqui e ir pra lá Você só vai ter que seguir na direção dos quatro campanários Ou se você quiser chamar Quatro Pedras de Teletransporte Só que a vez da gente chegar a ir até lá A gente vai parar um pouquinho antes num buraco que tem numa montanha Logo ali na frente Vou chamar o meu amigo Meu brother Torrent Sim, essa é uma visão e tanto Esse cavalo chifrudo sinistro Eu gosto daqui Eu gosto da Ruínas de Laskier É bonito É um lugar tão inocente O ideal é você seguir pro norte Beleza Mas vamos lá direto pro norte Porque a gente tem que contornar aqui pela lateral Mais ou menos pra onde você iria pra quest Da Cabana do Sandro do Lobo Mas agora vamos seguir reto Através do pântano E você vai conseguir ver daqui Uma estrutura lá no alto da montanha Que vocês estão vendo Daqui Certo Na vez da gente subir nessa montanha Vou procurar a subida Que vai ser assunto pra outro episódio Um lugar importante também A gente vai seguir reto em direção ao buraco gigantesco Que tem embaixo dela Uma formação rochosa Sinestra Uma caverna gigante Lá tem uma vila E é onde continua a quest da NFL Então Aqui não tem muita coisa Você vai passar por meio dessas árvores Foi onde a gente fez a quest do gazebo do lago A cabana do camarão cozido Eu devo se lembrar muito dessa É um lugar fácil de se situar Eu vou mostrar direitinho no mapa Quando a gente entrar lá Mas vocês vão ver a gente por baixo Tá Eu entrei Você tá vendo que eu tô debaixo da montanha O chão é todo de poison Fica em cima do cavalo Pra não pegar o poison Então a gente é um corcel espiritual Então ele não tá nem aí Ele não pega poison Não pega coridão escarlate Qualquer terreno que for difícil Pra você ficar em cima É só passar a montada no top Mas isso vocês já devem ter percebido Aqui a gente tem o voto indomável Muito importante também Pra quem tá fazendo esse tipo de build Pode falar sobre os maestras Ou se tiver alguma dúvida Pode me perguntar nos comentários Ali é onde vai acontecer a quest da NFL Aquela pequena estrutura Aqui dentro da caverna Vocês devem ter reparado Não sei se dá pra ver direito pra vocês Mas tem uma galera enforcada lá em cima Olha que é a minha lanterna Mas ela não vai iluminar até lá Provavelmente Não Tem um monte de gente enforcada nas árvores Você vai procurar esse caminho aqui Pessoas enforcadas Não tão complicado E vamos seguindo por aqui O ideal é você vir aqui Se quiser fazer com bastante imersão Vem à noite É bem sinistro Mas ele está vindo de dia Porque foi o horário que estava Eu ia ter adiantado ali Ah, esses caras aqui Eles são As pessoas que moravam aqui Eles estão agressivos Então não é a gente tentar fazer amizade com eles Eles vão se atacar Independente do que você está aqui Do lado deles ou não Sim, tem uns túmulos Tem pilhas e pilhas e pilhas De pessoas mortas Queimadas Jogadas por aí A maioria deles Estão vendo? Isso aqui tudo é gente Morta e queimada Todos eles são vestidos de servos Como os servos do Castelo Tempesvel Alguns enforcados Alguns queimados Mas são esses caras aí Quase todos eles vão estar agressivos Acho que só um deles não vai estar E ele é o cara importante dessa quest Mas primeiro Nefere No meio da subida Você já pode parar para falar com ela Ou no caso Ela vai estar aqui, tá? Só avisando para você A gente vai direto para a cabana Para poder acionar A cabana fica bem na frente Vou passar direto de todo mundo Vou falar com esse moço Moço do poço É o moço do poço Ele diz É o fim deste vilarejo Por favor, mesmo que seja só você Velho Albus Esconda-se bem E não respire O velho Albus é a pessoa Que a gente está procurando Vou direto aqui para essa cabana Você pode pegar o nome dela agora Local de graça, no caso O vilarejo dos albináuricos E é assim que se pronuncia mesmo É estranho, mas é verdade Não, você pode ficar aqui Sentado nessa cabana Com o chão podre Despedaçando Com as paredes que é arrebentadas Ou você pode explorar um pouquinho mais Entender por que tem Muita gente morta Espalhada para todos os lados Aqui dentro Acho que a Nefere Vai explicar isso na quest dela Mas, se você quiser um background Essa aldeia foi invadida Por bandidos E acredito eu que São os mesmos bandidos Que mataram o lobo Da cabana do sono do lobo E eles estavam atrás Das duas metades do medalhão Esses medalhões Acionam os grandes elevadores Então é por isso que eles são tão importantes A minha Nefere ainda não está aqui Mas eu vou falar com O senhor que a gente está procurando Primeiro para ver se ele entrega A metade do medalhão Tem uma chance de que ele só faça isso no final da quest Mas vamos para lá mesmo assim É pedra de vocação acionada Então se você quiser fazer no co-op Manda ver Ali em cima tem um inimigo Que é um pouquinho difícil Não se preocupe Eu tenho uma estratégia para acabar com ele Eu vou confundi-lo com jogos mentais Exatamente Pode crer Ele nem vai saber o que eu atingiu Você pode encher uma espada nas costas dele Dá no mesmo Jogos mentais Encher uma espada Ele morre do mesmo jeito Ele é um Pyromancer Então se você não fizer isso De chegar aqui e atacar ele O mais rápido possível Ele vai começar a cuspir fogo Para tudo quanto é lado Vamos falar do senhor Que nós estamos procurando A metade do medalhão que está aqui Tem uma armadilha ali na frente Cuidado A gente vai achar nada depois Ali você vai ver um jarro iluminado Vem até o jarro iluminado E gentilmente role contra ele Pronto Vamos bater um papo com esse cara Espera aí Você não é um deles Bem O que um descanso O meu Deus Eu sou Albus E Albenoric Como você pode ver Estamos terminados A whole village Is Finens The Cursemongers Have destroyed everything No one that remains Has their wits about them I beg you Would you look after this medalhão You must keep it out Of the Cursemongers And if you should meet The young Albenoric Latena Then please give it to her Exatamente a Latena Que estava lá na cabana Sona do Lugo Então é isso Quest explicada Bem simples Dali pra frente Fica bem complicado Mais alguma coisa moço? E pode deixar que ela vai cumprir Esse propósito Se depender de mim E como é que vai a vida aí? My legs will soon fade And with them my life Alas This is the immovable fate of all Albenorics Descanse em paz Descanse em paz Mas agora a gente tem que encontrar os invasores E quando eu digo invasores São as pessoas que invadiram esse lugar Não os espíritos invasores Os espíritos invasores São Do PVP São outras coisas São diferentes Aqui tem uma foice de marfim Até que a foice de marfim É uma adaga na verdade Dando cortante e perfurante Excelente pra inteligência e destreza Se for a sua build Na verdade até é a nossa build Mas A gente tá focando um pouco Nas katanas no momento Eu vou falar também Sobre as garras do Bloodhound Mais pra frente Mas agora Vamos pra mesa redonda E depois a gente volta Direto pra cá E sejam bem vindos A mesa redonda Você vai reparar Que tá tudo apagado Não tem ninguém aqui Além de mim E olha só Se não é O idiota de antes Não falei que um dia Você tá bunda dele Não falei Cai dentro Esperei muito por esse dia Eu não te respeito Sasuke E agora estamos aqui Na mesa redonda De verdade Ganhamos um osso pegajoso Nham nham Tem pra ficar mastigando Que eu não tiver nada pra fazer E tem todo mundo aqui de novo Tudo aceso Bonitinho Maravilha E ali a gente já tem uma armadura Que vai ajudar a gente A falar um pouquinho Como é que é a tal da build Com relação ao peso médio Carga média Eu não recomendo Se você vai fazer pvp Pra mim fica na carga leve Direto o tempo inteiro Mas aqui está ela Armadura dos restos reais Manoplas Grevas E outras coisas Agora a gente vai ter que confrontar O Gideon também Mas deixa eu falar com a Nefeli Primeiro Já que esse é o dia da quest dela Pronto Lá vai ela Você quer me dizer mais alguma coisa? Não Ela fica repetindo Tá bom Já entendi A gente se fala Beleza Ao Gideon Gideon me fale sobre o meu amuleto Sobre o idiota que me atacou lá fora Entre outras coisas Você já disse isso Eu sei Eu estou sabendo Pode começar falando Sobre o cara que me atacou ali fora Detestável mesmo É Pode botar um ponto final na história dele bem aqui Ele não fez absolutamente nada de útil o tempo inteiro E quando ele finalmente mostrou sua verdadeira face Eu fatiei ela em pedacinhos Agora pode me falar sobre a Nefeli Absolutamente que ela é Ainda não dá pra falar do medalhão com ele, certo? Vamos ver Ainda não, tem que completar a quest da Nefeli primeiro Então simbora de volta Do vilarejo Aqui você vai ver que Tá mostrando a estrutura que tem em cima Mas isso aqui é debaixo da montanha E aqui estamos Agora eu vou procurar a Nefeli Ela deve estar lá onde eu falei pra você Logo ali embaixo da árvore Cheia de gente enforcada A Nefeli é gente boa É sim Ela merece atenção Eu não faria a quest do Selvius O Strume Por sinal eu tenho que visitar ele Pra ver o que aconteceu com ele Vai ser engraçado Vamos lá Aqui está ela Vou pisar aqui nos cadáveres Que ela tá lamentando Eu tenho certeza de que ela entende Certo né Feli Você tá em uma posição de defender essas pessoas Sabia disso? Falou bonito Quer ajuda? Eu vou assumir que sua resposta é sim Então vamos nessa Vamos acabar com os opressores Ela não entendeu exatamente Que eles vieram aqui Pra poder pegar o medalhão Os grandes elevadores Eles só abrem com o medalhão Eles estão sempre partidos em dois A maioria deles na verdade Então como a outra metade Tá com a Latena Aí vou ter que derrotar o Paramancer de novo Só um instantinho Vamos fazer isso quantas vezes A gente precisar fazer Esse Paramancer não é um cara legal Eu não vou com a cara dele Jogos mentais Cuidado atrás de você Ah ele não olhou Porque ele achou que eu tava mentindo Pronto Chegou a energia reversa Ou inversa Ou desversa Invertida Reverada Redesvirada Não importa Vamos seguir por aqui agora Na direção do invasor que sobrou Ah esse cara vai ficar jogando magia também É uma magia fraca É fácil de desviar Vocês não devem ter problema nenhum com isso Cuidado com o ataque de grab Só Só que eu aconselho Se você perdeu o HP lutando contra o primeiro Cara Vamos recuperar aqui Seus frascos de lágrima Carmezen mais 5 E aqui está a própria Nefeli É o sinal dela Nefeli Lu E a guerreira Vamos lá Vamos botar esses machados profissionais Lá embaixo a gente tem o boss O invasor O cara que quer o medalhão É legal que eu recebi o medalhão Pra manter longe das mãos desses caras Eu tô literalmente levando até ele Ah meu Deus Minha irresponsabilidade foi punida Mas vamos lá Como eu falei Dá pra fazer isso aqui No modo copo Numa boa Mas acho que não tem necessidade Cuidado com os cachorros É a minha única Muito conselho Se bem que alguém deveria dizer a mesma coisa pra esse cara A Vamos lá. E depois a gente pode falar também sobre esse talismã que eu peguei agora, mas esse lugar não tem muito mais o que fazer depois disso, você pode terminar a conversa com a NFL lá embaixo, ou dar a volta por aqui. Para cá, você vai ver que tem gente dizendo que tem um item para isso, inclusive eu vou até avaliar a mensagem, dar um positivo para isso. Aqui na frente tem mais cachorro, cuidado, inclusive ligado a um terninho, porque deve estar escuro para caramba aí dentro dessa caverna. Só continuar descendo que você vai ver que o item está bem ali, ali atrás também tinha outro item, eu vou mostrar para vocês, acho que eu deixei um para trás, mas eu vou pegar imediatamente. Mas o arco de runa está aqui, agora a gente vai voltar um pouquinho para poder pegar o outro item que eu falei. Daqui de cima da ponte, por um minuto veio, é para você ver que tinha realmente o item atrás daquele caixão lá embaixo. É porque como o item fica certinho atrás do caixão, você não vê ele, tem que dar a volta. Bem aqui, atrás desse pessoal, o item era a lágrima larval. Não, não vai ser útil também para a gente poder falar com a Renala. Mas agora, depois que a gente cumprir essa parte da quest, a gente vai resetar os inimigos para poder falar com a Nefert. E vamos partir para a cabana do Sono do Lobo. Então daqui a gente vai direto para lá, Latena, pronto, voltamos para a cabana do Sono do Lobo. Se você não souber a respeito da Latena, você pode levar essa metade do medalhão direto para o Gideon e ele vai te falar a respeito da cabana do Sono do Lobo. Se você já não estiver vindo aqui antes, como a gente fez, ele vai te dizer a procurar pela Latena. Mas vamos lá. Que eu possuo nenhum tipo de medalhão, ou você veio para levar mais de mim? Foi o meu outro meio que não foi suficiente? Então, Alice, eu tenho o medalhão que você quer. Você fala verdade? Então, o antigo Albus entrou o seu medalhão a você. Então eu não tenho a escolha, mas de acreditar que isso foi o seu morrer. Vamos tentar de novo. Eu sou o Lieutenant. Um Albinooric, o mesmo que o antigo Albus. Minha desculpa por minhas palavras antes. Eu presumo o pior. Se você é um outro tarnido como aquele que está aqui em bruto. Eu espero que você me perdoe. Não, sem problema. Quando você diz o cara que escuta tudo, você está falando do Gyrion? É o sábio todo? Vamos descobrir. O mistério. Hum, e os medallions estão melhor nas suas mãos, de qualquer forma. Você considera que me faça um bom serviço? Eu preciso voltar. Há algo que eu preciso fazer. Mesmo se eu puder dizer o meu amor ao meu wolf, Lobo. Você me mostrará o caminho? Vamos escutar o pedido. Obrigado. 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 Eles dizem que a outra parte do medallion está além das Forbidden Lands, no norte da terra. E o Castelo Sol, nas montanotas dos gigantes. Acessível pela grande esquerda de Rold. Você quer uma carona? Então eu acho que é hora. Adeus, Lobo. Meu fãs doido. Minha melhor parte. Eu vou ir com os tarnidos. Assim que a nossa jornada não terá sido em vaina. Me desculpe, Lobo. E agora a gente tem também. Exatamente. A gente tem a Latena pra poder invocar ela durante a luta. Ou qualquer luta. Qualquer momento. É uma alegria. Mas como eu ia dizendo, não se preocupe, Lobo. Ela agora está com a Lobo. E a gente vai cuidar disso tudo. A gente vai fazer tudo o que foi necessário pra chegar até o Castelo Sol. Mas o Castelo Sol fica muito, 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 muito longe daqui. Então eu espero que vocês não se esqueçam disso. Mas eu vou fazer uma referência de volta pra esse episódio quando a gente chegar lá. Mais uma vez, voltamos à Mesa Redonda. E daqui da Mesa Redonda eu posso calmamente me despedir de vocês. Não, não, Rogé. O Rogé está dormindo? É, ele dorme. E pra todo mundo, muito obrigado por terem assistido. Um abraço de Lobo no Lobo pra vocês. E pra vocês na próxima. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever. Vídeos de graça pra sempre. É um ótimo negócio. E até lá.